Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, continuando a série sobre contornar ou recortar, mais um vídeo mostrando a diferença entre as duas formas de modelagem. Se você já gostou do conteúdo, já deixa seu like e faz a inscrição no canal. Então aqui vamos criar um novo sketch, um plano XY, vou arrastar aqui, começar criando aqui com duas linhas horizontais, não vou me preocupar mais uma vez com a posição, que é uma das ideias básicas para poder trabalhar com o FreeCAD, vou criar aqui mais duas linhas horizontais, e vou começar a mexer com a parte do contorno. Então a ideia é fazer um raio aqui, fazer um raio aqui, um raio aqui, e um raio nessa extremidade. Então para isso, eu não vou mexer ainda com as dimensões, vou pensar na criação dos raios. Então o primeiro raio eu vou fazer aqui, observa que eu vou colocar ele já um pouco distante, justamente para poder fazer a coincidência. Como que eu uso a coincidência? Seleciono aqui os dois pontos, eu posso arrastar aqui e fazer a seleção dos dois pontos, e ele já faz a coincidência automática. Lembrando que a seleção tem que ser feita só sobre os pontos. Agora eu vou fazer um raio nessa outra parte aqui, com a mesma ideia. Observa aqui, vou colocar aqui o raio, não vou me preocupar com a condição, depois eu vejo se existe coincidência entre eles ou não. Então selecionei ali, já criei uma restrição de coincidência entre os pontos, a mesma coisa em relação à parte superior. Aqui eu vou criar o outro raio para essa junção das linhas. Então eu vou fixar aqui, crio o primeiro, crio o segundo ponto, mesma coisa aqui embaixo, crio o primeiro e o segundo ponto. Não tem problema que vai ficar menor. Vamos ajustar aqui, selecionando os dois, coincidência, selecionando esses dois também, coincidência. Mesma coisa na parte superior, coincidência entre os dois, coincidência entre os dois. Isso aí seria uma das melhores formas para poder trabalhar com relação ao nosso desenho. Agora eu vou colocar as dimensões. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou falar que essa linha e essa linha, elas vão ser iguais. Vou falar que esse raio e esse raio também vão ser iguais. Essa outra linha e essa outra linha serão iguais. Então eu já fiz uma certa restrição com relação à igualdade. Porém, pode ver que quando você mexe, isso aqui ainda não está nada alinhado. Então vamos alinhar o ponto do raio. Observa que tem que ser um alinhamento na horizontal, então zero. Mesma coisa aqui, vou fazer um alinhamento na horizontal, zero. Então, conforme eu mexo aqui, ainda tenho aquele deslocamento relativo a esse raio aqui. Então, esse raio, como ele é igual ao de baixo, vou clicar aqui e vou colocar uma dimensão para ele de 12. E aí, eu vou mexer com este cara aqui em cima, né? Então, eu vou pegar, colocar este ponto alinhado com este ponto na horizontal. Alinhado com este ponto na vertical. Este ponto e este ponto também... Ou melhor, este ponto e este ponto também alinhado na vertical. Agora, eu vou fazer um alinhamento aqui com relação ao que eu posso deslocar em relação a esse elemento. Observa que o raio aqui, eu vou precisar restringir primeiro esse elemento aqui. Vou colocar aqui um raio de 30. E este outro raio aqui, vai ser um raio de 19. Então, nós já temos aí uma configuração já mais próxima do que nós queremos com relação a ele. Observa que ainda, este elemento aqui está solto. Ele está solto em relação a este ponto. Fizemos uma restrição só em relação ao ponto superior. Então, uma aqui, uma condição de restrição na horizontal também para o ponto de baixo. Vamos observar agora o que ainda está solto. Ainda tem aqui este elemento solto do lado de cá, ó. Vou pegar estes dois pontos. Também vou fazer uma restrição horizontal. Zero. Vamos mexer aqui para poder ver ainda o que está solto. Nós temos estas duas linhas ainda que estão soltas. No caso, aqui nós vamos colocar como sendo 24. E aqui o elemento, ele só tem esta restrição agora com relação a esta linha. Então, esta linha aqui, vou colocar como 48. Como eu só tenho dois graus de liberdade, é só eu fazer uma fixação dos elementos aí. Só que primeiro eu vou fazer umas furações. Antes de fechar, eu vou fazer umas furações. Eu vou executar dois furos aqui. Primeiro deste lado. E depois do outro lado. Então, deixa eu só deslocar este cara aqui para poder ficar melhor. Tanto a parte superior, quanto a parte inferior. Vou pegar um círculo. Então, eu venho aqui, ferramenta círculo. Vou desenhar aqui o primeiro furo. Vou colocar aqui como sendo um diâmetro de 19. Restrição pelo diâmetro. Vou levar este cara até ali. Este ponto com este ponto. Faço uma coincidência. Já tem um primeiro elemento preso ali. Mesma coisa eu faço para o lado direito. Então, eu vou fazer aqui um outro diâmetro de 19. Nós estamos fazendo em relação a diâmetro. Então, mais um diâmetro de 19. Vou deslocá-lo até lá. Pegar este ponto em relação a este ponto aqui, que é o ponto do raio. E vou fazer outra coincidência. Já coloquei os elementos todos amarrados ali. E eu vou colocar mais um furo aqui. Na peça. Deixa eu deslocar isto aqui para cá. Vou colocar um furo que esteja alinhado com relação a este elemento aqui. Então, este furo vai ser feito aqui. Ele vai ter um diâmetro de 8 milímetros. Vou deslocá-lo para dentro da peça. E agora eu vou fazer um outro alinhamento. Vou aproximar aqui para ficar melhor. Em relação a horizontal. Ele vai ter 48. E em relação a vertical. Ele vai pegar a distância em relação a este ponto. Que no caso seria 30. Então, vou pegar daqui até este ponto embaixo. Vertical. 30 milímetros. Consegui fechar todos os elementos. Só tenho 2 graus de liberdade. Significa dizer que só tem. Permite deslocamentos horizontais e verticais. Não importa como. Vou trazer este ponto. Para fazer fixação com a origem. Então, vou fazer uma coincidência ali. Todo o elemento já ficou verde. Vou dar um close. E agora é só fazer a extrusão. Então, vou fazer uma extrusão. De 4 milímetros e meio. Para este suporte. 4,5 milímetros para o suporte. Está aí feito o suporte. Utilizando a ideia de contorno. Para depois pensar. Numa outra possibilidade. Se gostou até aqui. Já faz a inscrição no canal. Já deixa aí o like. Que contribui bastante para o nosso trabalho. Para este tipo de modelo. Não tem muita opção. Para poder fazer o recorte. A não ser que você faça o contorno. Inicialmente. E para depois fazer só a furação. É muito. Aqui no caso. Já seria. Uma condição muito parecida. Com o primeiro modelo. Então, vou fazer aqui. As duas linhas. Horizontais. Mais duas horizontais. Vou fazer os arcos. Vou fazer os arcos. A partir desses elementos. Vou criar o arco aqui. Pode ver que ele já até coincidiu ali o primeiro. Mas não tem a necessidade. Aqui eu também já estou fazendo uma condição. Onde ele vai encontrar. Então, se você aproximar. Ele já encontra o elemento. Vou selecionar esses dois aqui. Fazer uma coincidência. Ver se eles estão presos. Então, ali já está tudo preso. Vou fazer uma primeira restrição. Entre eles. Horizontal. Zero. Outra restrição aqui. Que ele está solto. Então, vou fazer mais uma restrição horizontal. Entre esses dois pontos. Também vai ser zero. Aqui vou usar a mesma ideia. Restrição horizontal. Zero. Restrição horizontal. Aqui. Zero. Agora eu vou colocar as dimensões como sendo iguais. Para essas duas linhas. Aqui também vão ser iguais para essas duas linhas. Vou criar aqui um arco. Esse arco vou fazer o posicionamento a partir deste ponto. Se puder aproximar. Ele já leva junto. Mesma coisa aqui. Vou fazer aqui uma aproximação. Ele já leva junto. Só para poder observar. Se está ali mesmo ou não. Observa que quando eu aproximo. Posso fazer essa primeira restrição aqui. Na vertical. Como sendo zero. Posso fazer essa outra restrição aqui. Em relação a esse ponto também. Na vertical. Como sendo zero. Agora. Se eu for deslocar. Observa que ainda tem um ponto solto aqui. Ele tinha marcado que existia. Uma condição. Vou apagar. Essa condição aqui. Vou trazer esses dois pontos. Só os pontos. Não as linhas. Coincidência entre eles. Vou fazer aqui uma igualdade. Antes eu vou marcar aqui. Primeiro esse raio. Como sendo 30. Vou marcar esse raio aqui. Como sendo 19. Está meio torto ainda. Porque nós precisamos fazer o alinhamento entre eles. Então. Este alinhamento. Vou trazer aqui. Horizontal. Para este elemento. E também. Aqui ainda falta um alinhamento horizontal. Para este elemento aqui. Então nós já temos aí os alinhamentos. Ainda. Está solto. Aqui. Com relação a essa linha. Essa linha. Se não me engano. Foi 24. Vou colocar aqui. Como sendo 24. Não lembro ao certo. Se foi isso mesmo ou não. Mas não tem problema. A ideia não é essa. A ideia é trabalhar. A parte da modelagem. E aqui eu vou restringir. Ele não permite. Porque já está bloqueado. Aqui vamos observar. O que está solto ainda. É esse comprimento. Que está solto. Então aqui eu vou colocar. Como. 48. Temos aí o elemento já montado. Só tem 2 graus de liberdade. Procura sempre deixar com 2 graus de liberdade. Quando você está trabalhando fora. Da origem. Porque aí já sabe mais ou menos o caminho. Que você vai poder trilhar. Para poder chegar no final. Então observa que o esboço ficou totalmente restrito. Vou dar um close. Mudar a forma de visualizar. Extrusão. 4,5 mm. E agora eu tenho a face aqui. Para poder fazer o sketch. Onde eu vou fazer a furação. Então. Vou desenhar o primeiro círculo. Vou desenhar o outro círculo aqui. Vou deixar eles separados. Posso já colocar. A condição de igualdade. Para os dois. Quando eu modificar o primeiro. Eu já modifico o segundo. Vou restringir aqui pelo diâmetro. Então ele vai ter. Um diâmetro de 19. Posso deslocar esse primeiro cara. Colocando aqui. Coincidente. Vou fazer. Uma ligação. Desse cara. Com a linha horizontal. De fixação. A distância entre eles. Vai ser de. 48. 48 mais 12. Vamos ver o que tem aqui. Para poder trabalhar. Talvez eu tenha pego alguma dimensão diferente. Vou trazer ele para cá. Seria de 82. Se for seguir. Só para a gente poder. Fazer essa primeira restrição. Talvez as dimensões sejam um pouco diferentes. Mas não tem problema nenhum. Então está feito o primeiro. Vamos fazer o outro furo. Que é um furo de 8 milímetros de diâmetro. Então já vou marcar aqui. A dimensão 8. Aproximar. Pegar esse ponto. Prender aqui no eixo. Então fiz uma fixação no eixo. Vou trazer aqui para dentro. E a distância aqui. Eu vou pegar o horizontal. Aproximar. Este ponto. Em relação a este ponto. 48. Está feito aí. Um close. E agora eu faço o vazio. Através de todos. Então está feita aí uma forma. Em contorno. Em recortes. A segunda opção de recortes. Muito parecida com a primeira opção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Continue acompanhando os próximos episódios. Onde a gente vai fazer. Essa diferenciação. Entre fazer contorno. E fazer recortes. Até o próximo vídeo. Onde a gente vai fazer. 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 Obrigado.